A elegância é fundamental. Um homem para ser alguém na vida tem que saber se comportar, tem que saber se vestir, tem que saber falar, tem que saber ser um cavalheiro. É como eu sempre digo, tem que manter os pés e o pescoço ocupados. Nos anos 20, isso significava estar sempre calçado e de gravata. Em Oswaldo Cruz, subúrbio do Rio de Janeiro, eu e outros sambistas criamos uma nova definição de estilo. Há quem diga que isso é criar uma escola. Foi exatamente o que fizemos. Criamos uma escola de samba, a Portela. Não era a filha única, não. Era uma pequena irmandade de escolas que se organizou para fazer os primeiros desfiles do Carnaval Carioca. Isso ainda na Praça 11. Mas eu achava que a Praça 11 não era suficiente. Era preciso levar o samba para a avenida, a passarela mais nobre do Carnaval. Para conseguir isso, tinha que levar essa gente que se julgava chique para conhecer o samba no subúrbio e descobrir que o sambista de malandro não tem nada. Como com relações públicas, levei autoridades, jornalistas e até gente de Hollywood para conhecer a Portela. Tem uma Portela que é nome de rua. Tem uma Portela que é famosa no Brasil inteiro. Tem uma Portela que sou eu, Paulo da Portela. Eu sou o Paulo Benjamim de Oliveira que fez esse povo crescer. Sou um cidadão negro brasileiro. Portela, minha Portela querida, serás minha toda a vida. Disse Paulo da Portela. E eu digo, sou o Neguinho da Beija-Flor, sou um cidadão negro brasileiro.